Tá, então vamos ler A Mansão Assombrada da Minha Vó. Isso se não for muito grande, né? Não, dá pra ler. Vamos lá então, deixa eu voltar aqui. Ah, já voltei? Deixa eu só ver se tem música. Enroscada. Tem música, então vamos lá. Vamos que vamos. A Mansão Assombrada da Minha Avó. Oi Ana, eu sou aquele que manda o relato. Ah tá. Tá, é que eu não vi. Fique tranquila que não haverá nenhum nome. A casa da minha avó, em Petrópolis, possuía 14 quartos. Uau, coisa de mineiro. Onde a matriarca queria seus pintinhos embaixo das asas. Todos tinham que ter os seus quartos. A casa tinha dois pavimentos. Na parte de cima ficaram os 13 quartos, um banheiro e uma sala. Descendo as escadas, possuía uma enorme janela e no fim da sala, mais um quarto. Passando pela sala, existia uma cozinha moderna e bem equipada, que nunca era usada. Coisa de mineiro, só para mostrar que tinha uma cozinha nova. Bem, após essa cozinha, existia uma sala de jantar enorme, que comportava uma mesa com mais de 20 lugares. Eu não sei se você conhece aqueles móveis antigos de couro escuro, mas essa sala era bem sombria, com móveis bem pesados. Ali também tinha um outro banheiro, tipo um lavabo. Após isso, uma outra cozinha, muito maior que a cozinha nova, que não era usada. Esta, sim, o ponto de encontro da família, onde minhas tias, nas festas, ficavam fazendo as delícias. Nós, que morávamos no Rio, subíamos um dia antes sempre. Como a família era muito grande, sempre havia festa, aniversário, dia das mães, paz e Natal. Na véspera de uma dessas ocasiões, sentávamos à mesa para jogarmos conversa fora, e minhas tias fazendo delícias e bebidinhas. Bem, uma dessas ocasiões, estamos todos reunidos à mesa, quando de repente ouvimos uma batida forte na porta dessa cozinha. Na verdade, três batidas. Como meu irmão mora em Petrópolis e tinha tido uma menina linda, eu achei que era ela. Fui até a porta, abri, e não era ninguém. Todos acharam que foi o vento, pois era julho, muito frio. Voltei para a mesa e continuaram os papos. Passou um tempo, as três batidas na porta ainda mais forte. Levantei novamente, abri a porta, e não era ninguém. Achei que fosse meu irmão me sacaneando. Fui até a garagem, o carro dele não estava lá. Fui até a rua, e o carro dele também não estava lá. Todos ficaram perplexos, porque não estava ventando. Bem, continuamos com o papo. De repente, de novo as batidas, e agora mais forte ainda. Parecendo que iam derrubar a porta. Sem mais nem menos, antes de eu me levantar, minha tia olha para mim e diz Fica aí. Ela foi até a porta, abriu e falou Pode entrar, meu irmão. Ana, meu pai morreu há mais de cinco anos. Pensa que parou por aí? Não. Meu marido estava dormindo no quarto que a minha avó direcionava para nós. Meu marido estava dormindo no quarto que a minha avó direcionava para nós. Ele não presenciou o ocorrido na cozinha. De repente, ele chega à mesa, pálido e transtornado. Com uma cara de pavor. Eu perguntei a ele por que dele estar assim. E ele me puxou para a sala e disse que estava dormindo. E um vulto veio para cima dele como se tentasse sufocá-lo. Pensei em dizer a ele, tipo, foi o meu pai. Ah, pensei sem dizer a ele. Foi o meu pai. Fomos dormir e logo pela manhã, agora estava se mexendo no canto da cama. Hã? Fomos dormir e logo pela manhã, agora estava se mexendo no canto da cama. E sentiu alguma coisa se mexendo no canto da cama, é isso? Como eu achei ser o meu marido, dê-lhe um esporro para ele me deixar dormir. Mas não adiantou. Eu acordei e quando olhei para o canto da cama, vi um homem com uma calça caque e uma blusa azul, mexendo no guarda-roupas. Não era o meu marido. Era o meu pai. Como meu pai não falava comigo há 10 anos, desde que foi morar com a segunda esposa, eu não entendi aquilo. Contei o ocorrido a minha avó, que me diz, por fim, que lá era o quarto do meu pai, após ter se separado da segunda mulher. E que ele havia morrido com aquela roupa de infarto. Ana, essa casa tem muitas histórias assombradas. Se quiser, eu posso mandar mais. Manda sim. Eu, hein? Bom, era o quarto dele. Ele estava lá. Ele está lá ainda. Deixa eu anotar. E aí E aí E aí